Oi meninas e meninos, bom dia, um ótimo dia para vocês abençoados, tudo bem com vocês? Mara Silva Dicas e Receitas chegando para mais um vídeo, mais um dia que o Senhor Jesus me deixou aqui, então eu tenho que viver esse dia com muita alegria, desejo para vocês um dia abençoado, uma noite de Natal muito abençoada para todos vocês, nós dona de casa tomamos a tarefada de coisas para fazer, mas só sobrou para nós mesmo, olha lá a comprinha que foi feita hoje, as últimas comprinhas para a ceia de Natal, para a ceia de Natal, vamos combinar assim, então eu vou compartilhar com vocês, mas desejo para vocês um ótimo dia abençoado, quando chegar a tarde mais benção, benção, e quando a noite chegar, uma noite de Natal maravilhosa para todos nós, quero agradecer a presença de todas as minhas maretes e os maretes que compareceram na live ontem, a dois, eu e o Dário Moraes, muito obrigada a todas vocês que compareceram, gratidão sempre, a live é um jeito de nós estar perto dos inscritos, é um carinho, é um gesto de carinho, porque se todos criadores de conteúdo soubessem a importância de uma live, é um jeito dos inscritos estar mais pertinho da gente, é um mínimo que a gente pode fazer de retribuição a vocês, que vem aqui, assiste os nossos vídeos, deixe o seu joinha, seu like, faz um comentário bacana, positivo e construtivo, então, no meu ver, a live é isso, é para estar a gente próximo dos inscritos, né, então, sempre que eu posso fazer, sempre estou aqui com a live, para estar pertinho de vocês, né, Clara Vitória, Ivone Alberto, Dalva Salvador, né, Diva de Casa Cráudia, Ju Riborne, do outro canal, Mara Boneca Riborne, Feliz Natal para todos vocês, Rosimeire, né, Juju, Alexandre, que é do canal TV Cofada, que se vocês não conhecem, clica na foto do TV Cofada, para vocês saberem tudo de televisão, Janaína, Silvia, enfim, Ana Mora, beijo para a Ana Mora, Feliz Natal, Natasha, Mônica, Regina, que está lá em Portugal, né, do canal Regina Vrog, Né, olha, todo mundo que entrou na minha live, né, Cris Oliveira, Feliz Natal para vocês, menina, e obrigado pelo carinho, né, que nós possa estar junto por muitos e muitos natais, comemorando, brincando, a live foi maravilhosa, muitas pessoas estão passando zap, dizendo que foi top, top, que gostou, Alessandra Santana, minha amiga, beijo, Feliz Natal, Carol, Carol, enfim, todo mundo que entrou na live ontem, meu agradecimento para todos vocês, gratidão sempre, sempre, se sinta beijada e abraçada por Mara, né, porque vocês me fazem muito bem, né, essa interação, eu com vocês, me faz muito bem, gratidão para todos vocês, Mara, tá, assim de trabalho, ainda quero pôr as minhas portiças, é, eu quero pôr as minhas portiças, né, amanhã eu devo dar o desfrute, amanhã eu devo ir lá para o Bruno, que ele me convidou para almoçar lá, né, então, se for da vontade do senhor, se der, eu vou sim, né, mas eu já quero mostrar as comprinhas do dia, quero mostrar para vocês que ontem eu fiz um bolo e daqui a pouco vou jogar uma cobertura por cima, é um bolinho pequeno, olha, o Júnior fica torcendo o nariz, mas eu joguei umas frutas cristalizadas dentro, fiz esse bolo pequenininho só para ter na mesa, porque já tem um panetone, mas eu queria fazer esse bolinho e vou desenformar ele aqui com vocês, fiz ele ontem, quase na hora da live, fiz esse bolinho sabor de coco, botei umas gotas de baunilha aqui, aí, daqui a pouco vou fazer uma cobertorinha com leite condensado, né, para jogar por cima, se der para enfeitar ele, vou enfeitar, vai ficar bem bonitinho na mesa, então, o Júnior já foi cedinho ali no mercado para comprar as últimas coisinhas que eu pedi ele para comprar, né, e só tem ele para ir lá, né, seu Carlos, coitado, seu Carlos está no estaleiro, né, sabe que Carlos foi jogador de final de semana, eu sempre compartilho isso com vocês, né, E o Carlos, ele era para fazer uma cirurgia no joelho, não fez, na época, por trabalhar demais, né, estaleiro, por trabalhar demais e por jogar bola, aí, tá aí, ó, não ficou rico, não comprou nenhuma mansão, e hoje tá aí com o joelho detonado, então, se entope de remédio, ele tá mancando muito pelos dois joelhos, né, porque tá gasto, não sei se eu tô falando certo, se eu não tiver, vocês me corrijam aí, o menisco do joelho, a rótula do joelho, a bagaceira dessa, então, ele tá se queixando muito do joelho, ele tá mancando muito, mas é aqui o que eu falo para vocês, tudo na vida tem consequência, eu não quero passar coisa triste no dia de véspera ou de natal, né, vamos combinar, mas, tô falando para vocês o que tá acontecendo, né, a pessoa, ó, tem que ver o que faz da vida dela, tudo que a pessoa faz na vida, mais na frente vai ter consequência, né, quem fuma, todo mundo sabe o mal que o cigarro faz, o organismo da pessoa, a pessoa fuma, mas sabe o que faz mal, a Ana, minha mãe, era assim, fumava igual a chaminé, papai também, ai, ninguém merece, olha, peraí, já volto, parei, porque a Luna escuta, cachorro lá tá com xixi na latinha e quer dar a resposta daqui, né, ignore, olha, acabei de tirar o bolo do canto, aí as pessoas que fumam, sabem a consequência do fumo lá na frente, mamãe foi assim, meu pai morreu por causa do cigarro e falou pra ela, para de fumar, ela falou, o médico falou pra você, não falou pra mim, continuou fumando e morreu por causa do cigarro, então as pessoas sabem o que faz de errado, que lá na frente vai ter consequência, a mesma coisa foi ele, né, tinha que fazer a cirurgia, não fez no joelho e agora tá aí, ó, com dor fortíssima no joelho, andando com dificuldade, tá lá deitado, porque ele levanta cedo, cuida dos passarinhos, cuida de limpar o quintal, da sujeira que tem no quintal, limpa o banheirinho da Luna, tudo mais, cuida das plantinhas, às vezes lá embaixo, então, e aqui nós estamos cercados de escada, então, no subir da escada, que até pra mim já é um horror, ele fica com o joelho muito doendo, então ele tá deitado nesse momento, ó, vou tirar aqui, ó, então é isso, né, mas na frente a conta vem pra pagar, ó, e isso é em todos os jeitos, né, de tudo que você fizer de ruim, até pra sua vida mesmo, ou pra outra pessoa que você queira fazer o mal, prejudicar, você até pode prejudicar essa pessoa, mas lá na frente retorna pra vocês, em dobro, em triplo, mas eu não quero falar em tristeza hoje, não, não quero, não quero, olha, o bolo tá tão fofinho que agarrou aqui, meninas, olha, tá tão fofo, dá pra ver as frutinhas aí, ó, dá pra ver as frutinhas, aqui as frutinhas, de tão fofo, olha, que agarrou um pedacinho, vou emendar aqui, ó, de tão fofinho, ó, botar aqui, mas vai levar a coberturinha, pegar o outro pedacinho, ó, já vi que esse bolo ficou maravilhoso, mas depois que jogar a coberturinha aqui, vai cobrir, né, as frutas cristalizadas, ó, tá vendo, então o bolo ficou assim, eu vou deixar ele desse formato aqui, não vou virar ele não, que assim ele fica mais bonitinho, né, olha aqui, o bolinho, todo fofinho, olha, de fruta cristalizada, vai vir agora uma cobertura de leite condensado aqui, eu não sei se eu vou botar laranja misturada num leite condensado ou limão, vou decidir, e vou enfeitar ele, depois eu mostro pra vocês, mas tá fofinho, ó, ó, bem fofinho, que soltou o pedacinho aqui, ficou solto aqui, de tão fofinho que ficou, ó, o bolinho pra eu botar na mesa, vou botar a coberturinha, depois eu mostro pra vocês melhor, né, então vou deixar esse bolinho aqui, aqui, vou cobrir ele aqui, não quero mosca posando nele não, peraí, pessoal, eu vou cobrir ele aqui, mostrar pra vocês, ó, ele vai ficar coberto aqui, ó, pra mosca não posar. Então vamos às comprinhas do dia, e tem que avarar essa noite, ai, ui, tão feliz pra noite de hoje, véspera de Natal, tem que ficar feliz, tem que ficar alegre, porque estamos vivos, não é mesmo? Coloquei esse brinco aqui, quem quiser saber, olha, tem um vermelho, talvez eu boto à noite, ó, se eu não quiser botar esse, boto outro. Então o cabelinho tá assim, ao vento, assim, ó, pra vocês ficarem alegres, assim, vamos comprinha do dia? Tá ficando agora, o que que o Júnior foi comprar hoje? Eu vou lavar, uma Coca-Cola, tá aqui, dois litros de Coca-Cola, vou deixar aqui que eu vou lavar, tem uma loucinha do café aqui também que eu vou lavar. Júnior comprou o que eu pedi pra ele, eu falei que eu não ia comprar fruta, se comprasse era uma uvinha, uma ameixa, o Júnior comprou uva verde, que eu vou lavar também, sem caroço, ó, uva, o Júnior comprou um pouquinho de ameixa, eu falei pra ele trazer essa quantidade, ele trouxe de ameixa, né, que o seu Carlos gosta muito, ó, ameixa. Pediu o Júnior pra trazer, ó, requeijão pra fazer as empadinhas de queijo, eu gostei muito desse requeijão aqui, bem de pertinho, do Mercado Rio Sul, muito gostoso. Eu pedi ele pra trazer orégano, que eu só tinha um pouquinho, ó, orégano. Queijo parmesão, pra misturar com o que eu já tenho aqui, pra fazer as empadinhas, eu gosto de usar o queijo parmesão, se eu botar queijo Minas ou mussarela, tá vendo? Já tem aqui, ó, os dois queijos, ó, pra fazer as empadinhas, né, só faltava isso aqui. Pedi ele pra trazer mais um creme de leite, pra deixar em stand-by, se eu vim é precisar. Ele trouxe mamão, mamãozinho. Mandei ele trazer três cenourinhas, porque eu tenho ali, mas eu não quero ficar sem nada, né, Se eu usar tudo, deixar em stand-by pra uma emergência, tá aqui. Desculpa, que eu sempre gosto de colocar um pouquinho arroz, pra fazer um arroz trabalhado, a maionese, salpicão eu não vou fazer porque ninguém gosta, sou eu que gosto, então eu não vou fazer, vou fazer a maionese, mais uma cartelinha de ovos, pra enterar que eu tenho aqui, né, e a comida do passarinho, que não pode deixar de comprar ao piste dos meus passarinhos. Então, espero que vocês gostem, e aqui é notinha em cima de notinha, que eu nem vou mostrar pra vocês. Então, essa foi as comprinhas que faltavam do Natal, pra eu terminar de fazer as minhas coisas, que eu não fiz nada até agora, mas eu vou estender umas roupinhas que eu tirei da corda ontem, com medo de chover, então eu vou estender ela lá agora, já estendi alguma, mas eu vim aqui mostrar pra vocês as comprinhas do dia, que ainda dá tempo de vocês correr, pra fazer uma empadinha de queijo, que é rápido, rápido, ou fazer aquela, a massa da empadinha, né, com recheio salgado, atum, né, frango, seleta de legume, a dica que eu tô dando pra vocês, porque isso é rápido pra vocês, pra vocês fazerem um salzinho, né, tem um pastel que eu vou fazer, então, isso aí é prático e rápido, pode assar na refraia, que é rápido, pode ir pro forninho, mas então, são dicas que vocês pegam que são valiosas. E o pavê, eu vou botar agora uma cobertura com chantilly nele, e baunilha, né, e depois eu vou mostrar pra vocês a mesa montadinha, né, se eu não mostrar, eu deixo a foto lá na comunidade, pra vocês saberem que eu fiz a minha cestinha, a minha cestinha, a minha ceia de Natal, gastando pouco e fazendo as coisas que realmente a gente gosta, não é pra impressionar ninguém, é o que a gente gosta. E a Cátia tá dormindo, olha, ó, Cátia tá aqui, tá vendo? Tá calminha hoje, né, e tem que apagar essa noite. Ai, ui, beijo pra vocês, deixa aquele joinha, deixa aquele comentário bacana, e até o próximo vídeo, tá bom? Mais tarde, se der, eu volto pra compartilhar com vocês tudo que eu vim a fazer aqui, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada, vocês que compareceram na minha live, muitíssimo obrigada, beijo no coração de vocês, um Feliz Natal pra todos vocês, pra família de vocês, e até o próximo vídeo, beijo, 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 tchau! Né, Cátia? Cátia tá aqui, a dancinha da Cátia pra vocês. Ah, tá sol aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!